Ou me queres ou me deixas Não dá para conviver Para estar assim contigo Eu prefiro te esquecer Que eu te quero, tu bem sabes Mas jamais posso aceitar Esse jogo de capricho Do teu modo de pensar Me diga de verdade O que sente comigo Se eu sou teu amante Ou apenas amigo Quero me convencer Se ficou já nem sei Alguma coisa boa do amor Que eu te dei Me diga se mentias Quando me abraçavas E ao beijar teu corpo Depois me enganavas Se os teus caprichos E sonhos são feios Já não me interessa com teus Devaneios Muitas vezes me arrependo E outras me deixo levar Pelo vago sentimento Do teu modo de pensar Já não sei mais o que faço Nem meu coração me diz Não me queres Não me queres nem me deixas Eu não posso ser feliz Quisera eu saber O que sentes comigo Se eu sou teu amante Ou apenas amigo Quero me convencer Se ficou já nem sei Alguma coisa boa do amor Que eu te dei Me diga se mentias Quando me abraçavas E ao beijar teu corpo Depois me enganavas Se os teus caprichos E sonhos são feios Já não me interessa com teus Devaneios 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 Obrigado.